Ela viu que nós tá o placo, comentou com as amigas, as piranha até sorriu Joga a piranha pra tropa dar arrancadio Joga a piranha pra tropa dar arrancadio Joga a piranha pra tropa dar arrancadio Ela viu que nós tá o placo, comentou com as amigas, as piranha até sorriu Joga a piranha pra tropa dar arrancadio Joga a piranha pra tropa dar arrancadio Joga a piranha pra tropa da arrancadio